e bora subir essas escadas aqui ó o Minokamu Kenko no Mori o nome desse local e tem escada aqui e tem a quantidade de escada que fica marcada no começo ali e eu acho que vai lá em cima e bora e sozinho um pouco quente e a vista lá de cima é bonita e o tempo tá bom hoje e olha as escadas escadaria e bora mais um pouco subir uns 200 metros já eu acho não sei e vamos subir mais aqui ó 250 metros já tá marcada aqui e será que aqui tem uma uma saída aqui para e para ver a vista ali eu acho ou não chover e aí ó tem essa saída aqui eu acho que ainda dá para ter uma vista ali e aí e bora ali na olhada e aí a vista daqui ó e para ver longe em aqui tem outra trilha também e não sei de onde ela vem e nem para onde vai e a vista daqui é bonita lá em cima é melhor ainda lá dá para ver tudo e aí e aí e aí e aí e aí show de bola só árvores pinheiros e vamos que vamos e aí 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 e lá e aí e aí e aí e aí e aí o início daqui é magnífico velho e aí e aí e aí e aí e subir mais um pouquinho aqui ó a e aí e aí chega lá em cima no topo E vamos que vamos Dá um 360 grau aqui Pra ver essa vista As montanhas, cidades Olha, tem uma represa ali, um lago Ponte ali Camino Camus pra cá Isso aí tá meio perdido Aqui tem um quiosquinho Falta ainda pra subir Olha a vista Tô chegando No destino final Aqui, ó Aqui é meu destino final Cansei, hein, cara Aqui, ó Esse eu acho que é o ponto mais alto aqui Olha a vista Da hora, né Show de bola Bora lá Minha vista Cadê essa água? Aеля Acha lá Tombo É, vou descer Já descansei bastante aqui em cima Pessoal, aqui já foi tudo embora Só ficou eu sozinho aqui Aí eu não sei se eu desço pelas escadas mesmo Ou por aqui, que aqui desce Onde não tem escada Próxima vida eu vou vir com o I aqui Show de bola E vamos que vamos É, bora descer Já fiquei bastante tempo aqui Vou descer, bora Vou por aqui, ó Será que aqui não acontece? Ou eu tenho que descer ali e por lá Vou aqui mesmo Ó, uma antena aí, ó Vou dar uma solta Não, eu tenho que pegar aquela rota ali, ó Aqui vai pra onde? Acho que sai não Será que não sai nela, né? Olha aqui, velho Olha, eu passei lá embaixo, ó Não lembro, eu passei aquela lá embaixo, lá Andei um bocado ali Na outra trilha Que eu peguei a trilha errada Era essa trilha mesmo aqui que eu tinha que pegar Aí a trilha tava indo lá pra outro lado Não sei onde ela sai Vou voltar, tive que voltar e pegar essa aqui Que essa aqui eu sei onde sai Cê é doido Andei um bocado ali Trilha errada Agora essa aqui Trilha vai pra lá, ó Pra lá Não conheço ela, então Melhor arriscar não De sair longe dessa sombra E, segundo